Gravação feita no dia 21 de outubro de 2017 Ralf vai ser vacinado, dia da vacinação do cachorro Por volta das 11h44 minutos Ralf está indo sendo vacinado Ralf vai ser vacinado Isto é incrível Vai Ralf Reacompanha vacinação contra AIDS Vamos vacinar Ralf Dois cães Cota Ralf vai ser vacinado